Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, que a gente tá aqui pra um vídeo, eu e o Hiro, né? Fat Hero. A gente tá aqui pra descrever no Youtubers, dessa vez é o Hiro que vai me mandar. A gente vai ficar em calo no Discord e a gente vai rir, vai zoar, hein? Não esquece de deixar o like, se vocês querem mais o Hiro, comenta aqui que a gente vai fazer mais videozinhos junto, like a Dave Jones. Enfim, então deixa teu like, se inscreveu no canal, então bora pra mais um vídeo, beleza? Galera, estamos aqui com o Hiro, salve, salve, Hiro. Salve, salve. O cara do nada parou de rir, tava morrendo de rir, né? Ficou sério, beleza. Como é que vai funcionar isso aqui? O Hiro já salvou uns Youtubers lá, vai me mandar, eu vou falar, é uma palavra ou duas palavras? Eu acho duas palavras, né? Hiro? Alô? Alô, alô, exatamente. Eu vou falar duas palavras sobre a pessoa, a imagem, o ser que o Hiro vai mandar e ele vai falar duas palavras do que ele pensou da pessoa. Hiro, pode começar. Gente, não esquece, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui magicamente, que o Hiro vai editar esse vídeo depois, então Hiro, valeu. Bota aí no Instagram. Então, bora lá. Eu mando a primeira pessoa agora. Manda, manda, vai. Um, dois, três e... Vamos com ele aqui, o Orotinho. Eu acho que ele é louco e outro adjetivo que eu posso dar pra ele é maníaco. Maníaco, louco e maníaco. Insano. E a outra aí, Hiro. Formoso, formoso. Formoso? Olha essa caralha, hein? Esse papinho aqui fazendo assim, ó. Exatamente, cara. Aí, bate no meu pescoço. Tá, enfim. Pode mandar o próximo. Que esse é o... Pera aí. É o... Aquele cantor. Meu Deus, cantor. É o Wesley safadão, depois que cortou o cabelo. Ô, mano, pesquisa aí depois. Cara, eu tô não lembro do Vinicius 13, esse rosto lindo e maravilhoso. O Vinicius 42. O Vinicius tem maior cara de idoso, né? Enfim, eu vou chamar ele de... Primeiro adjetivo. É... Sakuno de novo. Sakuno. Sai, Sakuno. Sai, Sakuno. Sai, Sakuno. Vamos lá. Primeira coisa. Wesley safadão. Ele parece Wesley safadão, cara. Na moral, eu vou pesquisar o Wesley safadão. Pior que ele parece mesmo. Pior que ele parece. Pera aí, Nanã. Pera aí. E o Shiguno eu vou chamar de idoso, mano. Na moral, manda o Wesley safadão aí. Ó, a gente vai ter que ver o Wesley safadão, cara. Não é possível. E, gente, ROX ENERGY, use o cupom RAFA NUNES pra garantir 15% de desconto. Eu não ia fazer propaganda, mas minha boca ficou seca. E já que eu peguei o ROX aqui, eu vou fazer propaganda, então... No meio do negócio que eu tava fazendo. Cara, é igual... Mano do céu. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Wesley safadão. Esse aqui que tu mandou agora é o Vinicius 13. É igual, vô. Que que é isso? Caraca, mano. Separados por uma farm. Enfim. Próximo, próximo. Gente, deixa o like se vocês querem mais vídeos assim, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus, pai. Eu nem... Essa boquinha aí é a boquinha de... De chupar o ovo, mano. Famosa o boquinha de chupar o ovo. Enfim, eu vou chamar de... Primeiro adjetivo, boquinha. Segunda, ovo. Vou botar assim, ó. Criativo. Vá, né? Mas já até foi, né? Tô atual. Tô atual. Recebi a notícia ontem. Eu acho ele muito... Criativo. Ele é muito sabente. Ele é muito criativo. Exatamente. Felipinho Neto, aqui, ó. Coração pra ti, mano. Manda 1% dos teus inscritos pra mim, hein? Por favor. Nossa Senhora, esse olhar. Uau. Cê tá maluco, mano. Ele parece o Dexter, tá ligado? Aquele maníaco do seriado. Cara, eu vou chamar ele de... Cara, igualzinho, mano. Tô achando os famosos tudo igual. Manda o Dexter aí pra te ver. Do nada. Agora tu deixa. Não, agora fica. Agora fica. Agora fica. Vamos lá. Eu vou chamar ele de... Bolar. Ele tem uma cara sexy. Vai chamar ele de sexy e maníaco, mano. Ao mesmo tempo. Ele tá sendo sexy e maníaco. Tu já percebeu? Ele tá olhando assim, ó. Te quero. Olha ele psicopata, cara. Mas ao mesmo tempo... É, psicopata. Aquele tipo... Psicopata consciente. Pode ter usado de... Maníaco e psicopata. Coitado por lado. Exatamente. Enfim, felicidades. Felicidades por lado. Minited, galera. Eu vou chamar ele de gostoso, mano. Cê tá maluco, mano. Olha essa golinha alta. Cê tá maluco. Ah, isso é o mais charmoso demais. Isso é o mais charmoso do YouTube. Bieber. Vou chamar de Bieber e gostoso, mano. Cê tá maluco. Eu adoro quando ele faz aquela joguinha assim, ó. Ele é tipo a versão do Dust Bieber, só que melhorada, sabe? Só que melhorada. Manda aí outro, Rilo. Cara. Mano, não faço a menor ideia que é isso aqui. Parece uma mistura de PewDiePie com Gaba, tá ligado? Ele é exatamente isso. Ele é exatamente o fusão. Ele é rico e famoso. Ele é rico e famoso. Ele é o Mr. Beast, cara. Ah, ah, ah. Ah, demais. Ele tá novinho ainda. Ah, rico, né? É rico. Aqui é no Reeves. Aqui é no Reeves. Não, o legal do nada é o Hiro mandando um negócio. Olha a PV. É o Sakuno, na verdade. Eu falei Hiro. Vou falar rico e famoso, mano. É, então. É rico e formoso. Rico e formoso. Nossa Senhora, é a originalidade. Patrocina a nós, Mr. Beats. Beats? Mr. Beats. É o senhor dos beats. Que vídeo? Meu Deus, cara. Meu Deus, me fugiu. Luba do multiverso. O olho dele parece que tá olhando pra um lado e o outro. Parece que ele tá engolindo o microfone. Exatamente. Exatamente. Ele tá assim, ó. Eu não consigo fazer exatamente. Mas olha aqui, ó. Quase. Nem cabe na minha boca, mano. Não sei como é que ele conseguiu aquela facinha. Que que é isso? Eu tô tentando ver. Não sei o que você vai ver na edição. Tem guloso e gato, mano. Guloso e gato. Cê tá maluco. Que que é isso? Barbudo, cara. Ele é um barbudo gentil. Barbudo gentil. É uma boa coisa. Próximo. Que é o Douglas Borrachudo. Nem sério. Quita e Douglas Borrachudo. É a fusão? Mano, eu acho ele inteligente. E... Deixa eu pensar. Eu consigo só lembrar dele de que ele é inteligente e que ele... Impressão 3D. É isso, mano, que eu lembro dele. Inteligente e impressão 3D. Bipolaridade e impressão 3D. Bipolaridade e impressão 3D. Ele tem o Jefinho, Rato Borrachudo, Douglas Mesquita. Caraca, mano. O cara é aquele fragmentado. Exatamente, homem. Hoje eu vou fazer uma live com o Zefinho. Pera aí. Agora eu sou o Rato Borrachudo. Agora eu sou o Douglas Mesquita. É mais ou menos isso. É tipo tudo. Último. Gente, não esquece. Deixa o like nesse vídeo. E se tu quiser mais... Quiser mais Hiro aqui, comenta aí, beleza? O Hiro vai mandar em 3, 2, 1 e... Eu sou o Matheus Canella. Cara, é um gê... É um gê... Primeiro adjetivo eu daria a palavra de gênio pro Canella. E o segundo... O segundo... Eu não consigo nem... Nem formar... Não sei, mano. É difícil. Porque o cara é um gênio e gostoso, mano. Lindo. Cara, é uma genialidade que... Olha, nem Einstein chegou aos pés do Canella. Com anti-monetização. Anti-monetização. Ah, vai tomar no cu. Ele falaria agora. Olha, todo Pokémon evolui, né? Olha isso. Olha como o cara evoluiu. Parece tu, Rafa. Tu foi de um velho de 40 anos com um menino de 20. Nossa, e com essa mensagem do Hiro, A gente acaba esse vídeo. Muito obrigado, Hiro. Você vai ser mutado agora. E, gente, se tu gostou desse vídeo, Deixa teu like, se inscreve aí. O Hiro vai ter trabalho pra editar. Então, vamos ficar enrolando um pouco mais, Falando aqui, pra dar mais tempo pra ele editar, beleza? Então, gente, muito obrigado. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.